Com estreia prevista para o início do segundo semestre, a Jipe anunciou, oficialmente, através do vídeo teaser, o nome do novo SUV de 7 lugares da marca. O Jeep Comander chegará munido de motorizações turbo para desbravar um segmento com poucos representantes. O novo carro-chefe da marca norte-americana, enfrentará os já bem vistos Volkswagen Tiguan Allspace, e Kaoa Chery Tiggo 8. Sobe o capô, estará os motores 1.3 turbo flex de 185 cv associado ao câmbio automático de 6 velocidades, ou motor 2.0 turbo diesel de 170 cv, associado ao câmbio automático de 9 velocidades. A chegada de mais uma marca, generalista, poderá fomentar o segmento. Prova disso é o possível desenvolvimento do SUV da Renault, utilizando como base o Dacia Big State. Porém este deverá ser o representante mais acessível. Voltando ao Jeep. A marca já havia anunciado que o modelo será posicionado acima do Compass, recebendo extensa lista de equipamentos e tecnologias, além de ótimo nível de acabamento, tudo para desvencilhar ao máximo do seu irmão menor. E aí E aí E aí E aí E aí, curtiu o Jipe Comandê? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito. Assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. E também quero ouvir a sua opinião, deixando aqui embaixo nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri